Quando você acessa uma outra realidade sua, aí depende onde que isso está acontecendo, sabe, onde que isso está acontecendo. Aquilo é algo paralelo, digamos assim, é algo de outra dimensão, é algo do passado, é algo do futuro. É uma possibilidade, assim, apenas extrafísica numa outra dimensão. Então, existe o que está acontecendo nessas outras realidades e existe o que acontece no físico. Não é obrigatório o que acontece em outras realidades, em outras dimensões, também ter um reflexo no físico. Cada uma dessas realidades envolve forças diferentes, ordens diferentes, propósitos diferentes. Então, algumas coisas é para ser feita apenas em outra dimensão. Outras coisas é para ser feita a nível físico. Tem coisas que nos dão. Então, assim, a nível de experiências, assim, até que eu tenha passado também, eu percebo coisas que acontecem comigo aqui em outras dimensões e, tipo, é quase a mesma coisa, sabe? É como se quase não houvesse diferença entre o que é a nível físico e o que é em outra dimensão. Tem muita afinidade. Tem situações a nível físico que nunca vão ocorrer em outras dimensões. Tem situações de outras dimensões que não existe a menor chance de ocorrer a nível físico, sabe? Então, assim, são coisas distintas que, em alguns momentos, têm esses pontos de interseção. Esses pontos de interseção é o que existe em comum, que pode ocorrer em ambas as realidades. Então, resumindo, pode ser tudo e pode não ser nada. Expliquei, mas acabei não te respondendo nada. Sabe? Não há nível de certezas. Sabe? Não há certezas. Existem potenciais apenas. Não certezas.